A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai mudar. A gente vai mudar. Maravilhoso. Maravilhoso. Um. Um. O bravo mas drop, no clima, o escudo e no dança, o dragão de Ocama. O bravo mas drop, no clima, o escudo e no dança, o dragão de Ocama. Abre o casamento, a mais um dança e o dragão de Ocama. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quale a pessoa, o jogador, é aforenda E声... Ai vagabou quando a minha hora Government TYSS Está aí? Vai estar mais fácil Ele está aqui e está lá atrás e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí, Vinícius, agora é esse coração do Brasil também já acabado. Vamos lá, Jão, a partida. Vamos entrar na porta-mãe aqui. A gente está indo lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. E aí, o que é o que é o que é? A gente vai ver... Falei, Falei! Tá, ficando! Eu não sei o que é o que é, o que é o que é? Não sei o que é esse lá... A gente vai ver... Não é, né? O que é? Não é, né? Música Hoje em dia vai ficar um palco, mas como vocês podem ver, no �ô, se vai fazer? Hoje em dia vai ficar uma palco, mas não vai ficar uma palco. André vai ficar um palco. Hoje em dia vai ficar um palco, mas ele vai ficar um palco. Hoje em dia vai ficar um palco. Então, eu vou ficar um palco. Hoje em dia vai ficar uma palco. Essa é a mão, essa é a região, essa é a região da Europa, e os seus pais da Europa, na vida do meu lado perto. A região da Europa é a região da Europa, e os pais da Europa são as equipas da Europa e das equipas dos pais. Na parte da gente do local do Pinho. E seu final e do local do Pinho, e o pessoal do Rio de Janeiro de Lui. Também, tuas e-mail. Então, eu gosto muito disso na palestra de Minas. E o dia, o dia do 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 dia. Hoje, o dia do 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 dia. o colores de boracelos , будем rebarparar o chão Estou ok? Estou ok ali? Pois Brunceste abrace, me vence, é vantávima a escravidão, que talvez para a gente aqui para o melhor A primeira história, é uma luz que produz na frente, a primeira que você vê, é uma luz que você quer criar, por isso é uma luz que você quer criar, por isso é uma luz que você quer fazer. Vai, vai, dizem, e não vai ficar a orla. A primeira história, aconso que a vida não se viu sua voz, e não vai ficar nem o seu 5, e não vai ficar a orla, mas, só que quando o направo, você te pode cair com essa luz, e já que tem que dar bij paraquusto, que você quer o preciso mais fo willa. A primeira história, o adm . A gente vai fazer o que está acontecendo. Obrigado. 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 Música Alguém! 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 O que é que o país está? Lê o país está no lugar. E aí agree Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho.